Estou nesse momento com o Valdeci da Perfil Treinamento. Valdeci, que há muitos anos vem atuando dentro de Barreiras e na área de emprego e de encaminhamento ao mercado de trabalho. Valdeci, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar cedendo essa entrevista a nós do Oeste Baiano Notícias. Obrigado, Valdeci. Obrigado ao Oeste Baiano Notícias, porque realmente é uma oportunidade que tem e tentar mostrar o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, em Barreiras, como é que está a situação daquilo que todo dia se brilha as pessoas do que tem emprego. Valdeci, eu quero que você dissesse, o que é a Perfil Treinamento? Qual o papel da Perfil Treinamento em Barreiras e Regiangôs? Valdeci, a Perfil Treinamento está, em Barreiras, completando agora, dia 10 de outubro, 12 anos. Nesses 12 anos tivemos um papel fundamental em busca de bons parceiros, de boas parcerias e tentar identificar a qualidade do mercado. O que temos hoje, e tem melhorado bastante, há 12 anos atrás, nós tivemos uma dificuldade imensa por bons candidatos no mercado. E as empresas também tinham dificuldade de conseguir bons profissionais. E a gente percebe que as empresas hoje estão mudando. As empresas hoje estão, sim, querendo oportunidade, mas querendo oportunidade de talento, de qualidade. Isso, já houve uma mudança, mas está acontecendo uma mudança super importante. Então, nesses 12 anos, temos aí mais de 450 parceiros na cidade de Barreiras. Então, é um número considerável com a empresa que começou há 12 anos. E o nosso intuito, eu sempre digo, não é, como ele diz, tem mais um cliente, mas sim mais um parceiro. A tentar fazer com que buscamos a possibilidade para quem buscamos o nosso trabalho. Quanto espaço hoje, então, o pessoal do treinamento tem encaminhado ao mês de Barreiras? Estão com média de 240 a 260 pessoas, mensalmente média. Da média de 2.700, 1.700, 1.800, 1.900 pessoas por ano de encaminhamento. É um resultado excelente. Poderíamos ter mais? Sim. Mas nós temos a dificuldade de pessoas que queiram, muitas vezes, querer trabalhar. É até uma pergunta que se diz, se todo mundo que busca perfil não quer emprego, não quer um trabalho. Infelizmente, eu digo que não. Que, infelizmente, muitas pessoas buscam esse emprego, esse trabalho, ou querem vir até perfil, em busca de querer informações. E também dizer o seguinte, que os pais mandam, porque alguém da família manda que ele sai de casa. Mas muitos buscam, mas realmente não acontece a vontade de querer trabalhar. Valdacir, hoje, qual a maior dificuldade? Que o profissional que está há muito tempo fora do mercado, ou em busca do primeiro emprego também, qual a dificuldade desse profissional se enganjar hoje no mercado de trabalho? O governo lançou o projeto de Nova Iorque de 14 a 24 anos. Isso já é uma ajuda interessante. O profissional, quando tiver com 16, 17, 18 anos, já começa a buscar emprego cível. Super importante isso. Mas a gente percebe que poucos pais se preocupam da seguinte forma. Eu prefiro que o meu filho estuda e não busque emprego agora, e eu busque emprego depois de terminar os cursos. Isso seria o curso que ele fez, o segundo grau, o ensino fundamental. O João, de hoje, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, ele já tem que buscar o mercado de trabalho. Para que ele, quando chegar aos 18 anos, ele já saiba alguma coisa, já sabe fazer alguma coisa diferente, e já vai para o emprego, talvez melhor, e amanhã fazer uma entrevista com mais confiança, com mais credibilidade. Ajuda bastante. Essa coisa dos pais, dizer que eu quero que o meu filho primeiro estude, para depois buscar emprego. Não engano. Primeiramente, busque emprego e concilie um emprego ou um estudo. E tem jovem hoje que busque emprego depois de 22 anos, 23. A culpa é do jovem? Não, a culpa é dos pais. Porque os pais acham que... Ah, meu filho está esperando te informar. Mas o que é a formatura do seu filho? Ensino médio, ensino de segundo grau. Ensino de segundo médio, ensino médio, ensino de segundo grau. Isso não é formatura, é uma obrigação. Você ter o seu ensino de segundo grau hoje, é uma obrigação você ter. Ah, mas meu filho está lá estudando, eu pedi que ele me procurasse um emprego. Quando você vê, eu sou jovem de completo há 21, 22 anos, e não tenho uma carteira de trabalho ainda. Por quê? Quando ele chega aqui buscando emprego, você tem a valorização completa? Não, não tenho a aprovação completa. Está faltando aqui a minha carreira profissional. Ah, e é necessário? Você já se apresentou no exército para tirar o certificado de reservista? Não. Você tem 20 anos. Isso você devia ter feito com 17 anos de serviço e 18 anos. Aí eu pensei que não precisava. O que é que é? Falta de informação nesse jovem. Falta de informação dos pais também. Falta assim, e como isso ajuda a pessoa a entrar para o mercado de trabalho? A curso de proximalização, de especialização? Mas é tudo que você aprende é lucro. Mas nem tudo que você aprende te dá satisfação dos resultados. O que te ajuda a entrar no mercado de trabalho é uma coisa que se chama vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar. Você pode não ter experiência, mas se você tiver vontade de fazer as coisas bem feitas, você se torna um ótimo profissional. Mas se você tiver cursos, e você não tiver experiência, que te dá oportunidade para o curso que você fez, e você não demonstrar que você não quer nada da vida, não adianta o curso que não vai te ajudar nada. O que tem hoje o governo fazendo, jogando muito o curso no mercado, a gente vê através dos cursos do governo, através da Prometec. Interessante. Isso é muito bom. Agora o que importa, a preocupação é o seguinte, as empresas estão dando oportunidade. Eu digo na nossa região, tá? Eu não estou chegando nos grandes centros, eu digo na nossa região. As empresas estão dando oportunidade a esses profissionais? Não. Porque você pega um profissional de hoje, que fez um curso, eu vou te dar um exemplo. Técnico de refrigeração. Técnico de eletricista. E as empresas me pedem um profissional, eu digo, eu tenho um profissional que fez esse curso. Você quer? Não. Eu só quero que eu te pegue esse. E os profissionais que estão saindo desses cursos, estão tendo oportunidade, uma minoria de 30%. Eu quero que alguém me prove que chega a 70%, como diz o governo. Eu digo isso que chega a 20%, estourar 25% no marco querido. Porque eu recebo todos os dias pessoas que fizeram cursos e que me dizem que não adiantou nada. A culpa é do governo? A culpa é dele que recebeu o curso? Não. A culpa é tentar jogar uma imagem de que o curso vai resolver o problema dele. O curso não vai resolver o problema dele. Vai ajudar ele a entrar no mercado. Eu vou te dar um exemplo, Modesto. O profissional que fez o curso de, vamos dizer, manutenção de computadores. Você pergunta a ele que terminou o curso. Você, esse curso, você aprendeu a botar computador? Não. Ou você não aprendeu dentro do curso? Nada. Eu falo, é só uma teoria de um dia, de dois dias. Como é que a pessoa aprende uma teoria de um, dois dias? Você fez esse curso de informática avançada. Você sabe fazer uma prendida de Excel? Não. Mas não ensinava, não. Ensinou com o grupo todo. Mas as dúvidas, nós todos mentiramos e não aprendi a fazer. Eu te pergunto. A empresa vai contratar esse profissional? Não. O que o profissional tem que fazer é chegar na empresa e dizer o seguinte. Eu fiz o curso, me deu uma oportunidade que eu vou tentar mostrar o que eu aprendi. É ele se vender, ele, o produto dele, a imagem dele. Então, a empresa compra hoje isso. Se ele tentou fazer a diferença, tudo bem. Mas assim, eu quero te agradecer e perguntar a você, qual o endereço hoje da perfil treinamento? A perfil hoje está na rua, é, foi grande perfil, número 225. Próximo a Frigo Frio. E o telefone? O telefone 3612 4443. Onde nós temos também o site, que é o treinamento, com o ponto BR, e o Facebook, onde as vagas são atualizadas a cada 48 horas. Eu vou ganhar o preço da próxima diventa. Um abraço.